E a falta de cobertura vacinal também é uma das principais causas para o aumento dos casos de coqueluche. Trata-se de uma infecção respiratória causada pela bactéria Bordetella pertussis. O agente patogênico se aloja na região da garganta, causando a chamada tosse comprida, febre, vômito, pneumonia e até insuficiência respiratória que pode provocar a morte. O último pico epidêmico de coqueluche no país ocorreu em 2014, quando foram confirmados quase 9 mil casos. A capital paulista vive um surto da doença. A Secretaria Municipal de Saúde relatou até maio 32 casos. Esse número saltou para 105 em junho. Em comparação com 2023, o crescimento é de 650%. Todo o problema que nós tivemos dentro da nossa população em relação à vacina do Covid, do Sars-CoV-2, se transmitiu para outras vacinas. Então, eu percebo nitidamente na população um descrédito, uma desconfiança, fruto daquela dicotomia da época do Covid. Para frear a escalada da doença, o SUS disponibiliza a vacina pentavalente, que além da coqueluche, protege contra difiteria, tétano, hepatite B e influenza B. São três doses aos dois, quatro e seis meses de vida, além de dois reforços com a vacina DTP contra coqueluche, difiteria e tétano, aos 15 meses e quatro anos. Em meio ao surto, o Ministério da Saúde recomenda a ampliação e a intensificação do imunizante contra coqueluche, além do fortalecimento da vigilância para identificar casos da doença. Devem-se vacinar crianças grávidas até o terceiro trimestre de gestação e trabalhadores da saúde. Uma vacina usada há muitos anos, é uma vacina absolutamente segura. Em crianças de dois, quatro, oito meses de vida sempre foi utilizada e agora temos a vacina do adulto.